Mami Mami Sireia o Kwasi Antwaniê, Poclon o Mame Clemingo Akane. Afra Monikie, Mbogye Kana Mofleyo, A Itou Mame Clemingo Akane. Isame, Mbogye Kana Mofleyo, Poclon o Mame Clemingo Akane. Embe Ile, Mbogye Kana Mofleyo, La Blanche, Clemingo Akane. Ya Augustan, Mbogye Kana Mofleyo, Ambi Anko Laiti, Clemingo Akane. Votra Gitula, A Zago Mariye, O Tantimari crem mingou a calé Minima o miwasi ngou a cal Kewa si keo, só ti é momi mi si kan E yo momi yo, a crem mingou a o Yey, oh oh, a crem mingou a calé E pro vença, eh, bogega no manflé, yo Oh oh, a crem mingou a calé Moproblala, eh, edima de a sua fó O Tantimari, oh oh, a crem mingou a calé Beblami si pasif, isa kadafi Tô bobi saka sou lominyen, maman beboa Alele, mongadye, yey, gangre niyo Kofi, brinok, le mingou a calé Beblami niye, paga ki, si, yifanou Ablami mingou a nou mo Masi mingou a calé Masi mingou a calé Mati bonkog, ngonklo niyo Ananga mami ya kwemi ya eba Oh Mati bonkog, ngonklo niyo 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Sa Giazula, Kwa Koumaya, Léonye, Blas Famille. Mãe, 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 Mãe. Sirini, Dago, Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Legenda por Sônia Ruberti